107 servidores públicos participaram da operação, que se concentrou na sede do Ministério Público Estadual. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, um deles nesse supermercado em Campinas. A investigação descobriu um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos que era comandado por três famílias. Elas tinham três empresas de fachada, que sonegavam ICMS. O dinheiro que deveria ser recolhido aos cofres públicos iria parar na conta de outras empresas e membros das famílias. Qual é a ideia do esquema? Pegar a dívida, deixar a dívida com as três empresas principais e o lucro, o patrimônio, transferir para empresas de participação e depois para as pessoas físicas. Então, é obviamente que é uma dívida, a maneira que se faz é criminosa e é por isso que nós estamos atuando nessas várias frentes de forma a recuperar esse ativo. As três empresas são Aquarela Doces e Festas, que deve mais de 195 milhões de reais em impostos. Bambolê Doces e Festas, que deve mais de 32 milhões de reais. E Fabiantex Comércio de Tecidos, que possui débito de mais de 46 milhões de reais. Todas as empresas são sediadas em Campinas. Foram apreendidos documentos e notas fiscais que agora vão ser analisados pelos peritos. A justiça também determinou o bloqueio de 274 milhões de reais nas contas e bens de seis empresas e 14 pessoas das famílias que faziam parte do esquema. Essa é a soma total de ICMS que o grupo sonegou e que agora a investigação tenta recuperar. Todos os bens dos executados, empresas e pessoas físicas encontram-se indisponíveis, imóveis, veículos de luxo, contas bancárias, entre outros. Todo o patrimônio encontra-se indisponibilizado no valor de 274 milhões de reais. Essa foi a primeira operação do CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, formado por Ministério Público, Procuradoria do Estado, Polícia Civil e Secretaria da Fazenda. Só em Goiás são cerca de 40 bilhões de reais em impostos sonegados. O que a gente não pode permitir são atuações com essa sofisticação e que ocorram sem o Estado atuar de maneira efetiva.